Música Começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você acompanha o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. O governo federal lançou recentemente a campanha Políticas de Equidade para tratar bem de todos. O objetivo é conscientizar as pessoas em situação de rua sobre o direito de serem atendidas no SUS, independente das suas condições de higiene, das roupas que estão vestindo ou porque estão sem documentos. Para muita gente, a palavra equidade ainda é novidade. É equidade? Isso. Não, não sei. Equidade, não. Nunca ouviu falar? Não. Se não me lembro, o que me lembro, não. Então oferecemos algumas opções para que as pessoas escolhessem o termo que, para elas, melhor define a palavra equidade. Escolho acolhimento porque, independente de qual situação que a pessoa esteja, ela deve ser amada, ser acolhida, porque todos somos seres humanos, né? Entendimento mais humanizado. Quando você trata da pessoa humana, você tem que ter um zelo maior, você tem que ter um cuidado maior. Você não tem que olhar a aparência. Alessânia e Graziella têm razão. É desta forma que os moradores de rua e qualquer brasileiro que procurar o Sistema Único de Saúde deve ser atendido. No dicionário, equidade significa obedecer critérios de justiça e igualdade. No SUS, essa definição deve ir além. Envolve acolhimento, humanização, acesso, proteção e não ter nenhum tipo de discriminação. Para marcar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, lembrado em 19 de agosto, o governo federal lançou a campanha Política de Equidade, para tratar bem de todos. Nesta primeira fase, o foco é a população em situação de rua. Outros grupos serão abordados ao longo do ano. O objetivo da campanha é valorizar a saúde como um direito de cidadania e ressaltar que as pessoas que vivem nas ruas têm o direito de serem atendidas no SUS, independente das condições de higiene, da forma como estão vestidas, se estão sob efeito de drogas ou sem documentos. Independente de qual venha a ser esse problema, se é um problema clínico, se é um problema psiquiátrico, se é um problema cirúrgico, é uma responsabilidade daqueles que cuidam. E a população de rua é diferente, mas ela tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. Você sabia que muitas crianças brasileiras com menos de dois anos já comem bolacha, biscoito e tomam refrigerante? Pois é, foi o que revelou a Pesquisa Nacional de Saúde. Este levantamento inédito, feito pelo Ministério da Saúde, mostra uma grande preocupação do governo federal. Os maus hábitos alimentares na infância podem provocar doenças crônicas logo nos primeiros anos de vida. Enzo tem apenas cinco anos, mas dá exemplo para muita gente grande quando o assunto é alimentação. Na mesa tem tudo o que ele mais gosta e não pode faltar na hora do almoço. Cenoura, ampalhito, repolho e brócolis. Os pais de Enzo acostumaram desde bebê comer alimentos saudáveis, com pouco sal e pouco açúcar. Para isso, toda a família também teve que mudar os hábitos alimentares. Aqui os alimentos processados e o refrigerante nem entram no cardápio. Ele foi crescendo, introduzindo legumes, introduzindo frutos. E ele foi muito receptivo. O Enzo sempre gostou muito. Então, assim, acaba que até a alimentação da casa toda muda. Todo o cuidado desses pais com a alimentação dos filhos é, na verdade, uma exceção. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que seis em cada dez crianças com menos de dois anos de idade comem bolos, biscoitos e bolachas. Já os refrigerantes e os sucos artificiais, aqueles de caixinhas, são consumidos por mais de 30% dos pequenos. A presença de produtos industrializados em excesso na alimentação das crianças pode contribuir para a obesidade e o aparecimento de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, tanto na infância quanto na fase adulta. Para o coordenador de saúde da criança e eleitamento materno do Ministério da Saúde, o exemplo das boas escolhas na hora de comer deve vir dos pais. A criança aprende os bons e os maus hábitos que nós pais temos. O risco, justamente, é da gente estar criando já uma nova geração com tendência a ser ainda mais obesa do que a dos seus próprios pais. Que uma boa alimentação começa no supermercado. Informações como o hábito alimentar das crianças brasileiras obtidas na Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, servem de base para que o governo federal possa desenvolver políticas públicas para os próximos anos. No portal do Ministério da Saúde, por exemplo, os pais podem acessar gratuitamente a publicação 10 passos para alimentação saudável. O guia voltado para crianças de até 2 anos de idade apresenta dicas de nutrição importantes para preparar alimentos saudáveis e estimular o consumo diário de frutas e verduras nos primeiros anos de vida. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto